Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês sabem que tem uma trend aí no Insta de 3D, de transformar sua foto estilo Disney Pixar e eu vou ensinar para você duas maneiras gratuitas de você fazer isso e mais fácil. Tem gente ensinando lá no Bing e aí você tem que descrever você. Tem uma outra maneira de descrever com facilidade você aí, mas eu não vou fazer esse vídeo hoje, tá bom? Hoje eu vou mostrar dois sites para você que você pode fazer esse efeito utilizando a sua foto, então facilita para você, né? Então um é o lenzgo, depois eu vou te mostrar aqui no Leonardo EA, ok? E esse é o lenzgo. No lenzgo você pode pegar, agora é novidade no lenzgo, você que não conhece o nosso canal, a gente já tem alguns vídeos do lenzgo, principalmente esse aqui de você criar, treinar modelos, enfim, essa personagem foi feita no lenzgo, enfim, tem várias coisas, esse aqui, esse aqui eu fiz aqui no lenzgo também, se você pegar aqui vídeo, você pega um vídeo de referência e ele transforma em um vídeo real ou um outro estilo de vídeo, é só você descrever o que você quer, né? E é a mesma forma agora com imagens, então olha que facilidade que nós temos agora. Primeira coisa, ó, esse aqui eu fiz um upload de imagens minhas, de uma imagem minha, né? Que foi essa aqui, ó, então fiz o upload dessa imagem e gerei esses daqui, depois esses daqui, olha, esse aqui ficou bom, tá vendo? E aí você tem que ir testando, ó, esse aqui ficou bom, então você tem que ir testando. Aqui eu peguei uma imagem do pastor Cláudio Duarte e aí ele gerou essas imagens, essa eu acho que ficou mais parecida, mas ficou estilo desenho. E aqui eu testei o efeito Pixar dele, só que com a mesma imagem do pastor Cláudio Duarte como referência, mas ele não fez a imagem. Aqui eu também usei uma imagem minha, da minha família como referência, mas ele não fez a imagem. Então a melhor forma de se fazer é da forma que eu vou mostrar aqui pra você. Eu vou deixar aqui em 10, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, vou, eu coloquei no Google Tradutor aqui pra ficar fácil pra você transformar esta foto em desenho estilo Disney Pixar. Então, ele colocou isso aqui pra mim em inglês, ok? E eu vou aqui no Lensgo fazer o upload de uma foto. Então, vou pegar aqui uma foto da, vou pegar da Angelina Jolie, ok? E vou jogar o prompt aqui. Eu posso melhorar esse prompt, né? Fazer ele ficar bem mais, bem melhor, né? Mas, é... eu vou deixar ele assim mesmo pra você ver que funciona, tá bom? Só com a imagem ali. Agora, essa época, o pessoal fica soltando essas figurinhas aí. Eu não curto não, mas tem quem curte. Eu não ligo pra eles não. Então, a referência é a Angelina Jolie, essa foto dela. A gente vai ver como vai ficar aí no Lensgo, essa imagem aqui. A segunda opção vai ser o Leonardo EA. O Lensgo, deixa eu pegar aqui, ó... O site dele, né? Lensgo. É... você vai fazer o cadastro. Por que que eu uso? Ele já chega aqui no começo, né? Por que que eu uso o Lensgo? Ele é gratuito. Ele faz imagens, olha aqui, ele já transformou, tá vendo? E aí, ah, Anderson, não ficou tão bom. Também concordo que não ficou tão bom. Essa aqui ficou até bacana. Mas, você pode ir aumentando aqui, ó... Ir fazendo os testes. Igual eu fiz aqui, né? Nessas imagens aqui, até chegar num... num determinado ponto onde eu falei que, bom, assim já tá ficando legal. E você pode ir fazendo o teste. Aqui, você só vai mexer aqui, tá? Quando você tiver nesse animation aqui. É... Ah, mas, Anderson, tem um efeito Pixar. Mas é o que eu mostrei. Ele só pega como referência, mas ele não recria a sua foto com o efeito Pixar. Ainda. Acredito que um dia ele vai fazer isso, né? Um dia ele vai fazer isso. Mas, por enquanto, ele não faz. Ó, já deu uma... uma melhorada, tá vendo? Então, ele pegou essa foto como referência e deu uma melhorada nela. E aí, você pode... vamos jogar logo no 15 aqui. Você pode ir aumentando ou diminuindo. Agora, nós vamos fazer... depois a gente volta aqui, pra não ficar muito longo. E eu vou fazer a mesma coisa. E o prompt também você tem que melhorar. Então, mexe no prompt e vai mexendo aí, melhorando. Mas eu tô fazendo aqui rápido, pra você conseguir fazer o seu. Agora aqui, ó. Esse aqui também foi feito com a Angelina Jolie. O que você vai fazer? Leonardo A tem créditos pra você. Então, você pode utilizar ele gratuitamente, todo dia, durante... enquanto não acabam os créditos. Os créditos renovam-se todos os dias. Então, você entrando, você vai fazer o cadastro nele. Tá super, super simples. Depois que você fizer o cadastro, você vai logar e vai cair nessa tela aqui, tá? A forma de cadastro eu não vou abordar aqui nesse vídeo. Você vai clicar aqui em 3D Animation. Ou, se não tiver aqui, você vem aqui em All Image Generation. E você vai colocar aqui, ó. Em 3D Style Animation. Ele tinha a função que você colocava uma imagem aqui e modificava ela. Ela não tem mais essa função. Então, você vai pegar aqui, aqui no Imagem Gear. Você vai ativar essa função. Você vai fazer o upload da imagem. E você vai colocar aqui, ó. No 90%, que é o máximo. Você vai colocar aqui, imagem para imagem. Né? E aí, é... Bom, ele pegou aqui. E aí, você vai gerar essa imagem. Aqui, você tem que ver que está no 3D Animation. Aqui, Leonardo Style. E aqui, é... Dessa forma. Ok? Aí, você vai pegar, novamente, aqui, o seu prompt, né? E vai colocar aqui, em cima. Olhando, né? Não muda para lá, tá? Vem aqui e clica em Generation. E espera ele gerar. Ele vai estar aqui, ó. Está gerando. Está vendo? As 4 imagens. Ó. Aqui, novamente, ele fez... Essa aqui. Então, você tem que ir testando, tá bom? Vamos pôr uma lá embaixo, para você ver. Lembrando que a referência é a Angelina Jolie. E aí, ele refez as mesmas imagens que já estavam aqui embaixo. Ele fez bem parecida aqui. Só mudou o brinco. Mas, nesse caso, eu achei que o Leonardo EA, ele se superou. Foi melhor com as imagens, né? Ah, não ficou extremamente parecida. Não, não ficou extremamente parecida. Mas, ficou bom, né? Ficou bom. Eu achei que ficou bom. Aqui, eram os testes que eu estava fazendo com várias imagens. Esse aqui é desse ator aqui, né? Que eu esqueci. Daisy Washington, acho que é isso, né? Estava fazendo esses testes aí. Agora, vamos ali para a lensa. Ó, ficou mais... Está vendo? Desenho, né? Como se fosse um desenho. Então, o ideal é você deixar aqui mais para frente, mais para cima aqui. Para ir tentando chegar num efeito bom, tá? Aqui, eu achei que ficou legal as minhas imagens. Eu fui fazendo aqui os testes, né? Eu achei que ficaram melhores até do que esse teste aqui com a Angelina Jolie. Beleza, gente? Pessoal, não se esquece. Se inscreve, compartilha, comenta. Isso ajuda o canal. Ajuda a gente a crescer aí e monetizar o nosso canal. Forte abraço a você. Deus abençoe. E até um próximo vídeo. Tchau.